Música Então você quer ser campeonato? Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um review Já está de volta, famoso Arnaldo Arnaldo Cesar Coelho é o nome dele A galera estava pedindo já, cadê o Arnaldo? Não pagou o cachê da etapa passada Cortei já Deu problema, não acorda aqui no contrato Mas estamos de volta com mais uma edição do review Dessa vez com muita chuva, já caiu o mundo Parecia até Curitiba, né? A gente que é acostumado com bastante chuva Mas é... Deu vontade de estar lá? Ah, deu, dessa vez deu vontade E é impressionante como os caras andam mal Impressionante, é até estranho a gente falar isso Daí você fala, né? Mas por que vocês não vão lá então? Realmente, né? Eles são melhores que a gente de modo geral Mas na lama a gente está muito bem É, o americano ele é um pouco enjoado Digamos assim Quando chove eles não vão para a pista Mais os pilotos oficiais, mas normalmente choveu Eles não gostam de sujar o equipamento Eles falam, ah, demora muito para lavar a moto Suja o equipamento, tem que esfregar É, vamos mais de leve, né? O Sean, que era um piloto que andava na minha equipe Ele fugia até das poças de água da pista Então realmente não é a praia deles Falando agora um pouquinho aí do Enzo Lopes Nessa etapa ele andou muito bem na classificatória Teve uma largada ali mediana Ele teve um pouco de dificuldade para reconhecer quem que era quem, né? Com tanta água assim Mas enfim, ele via muito bem Estava em terceiro ali próximo do pessoal Estava empurrando assim a sarula E infelizmente ele acabou errando um pouco a entrada ali da curva Passou reto na parede E controlou a prova ali para acabar em terceiro Que é um excelente resultado, né, Jean? Ah, com certeza A largada é essencial para o main event Terceiro dá o sexto ou quinto lugar na escolha do gate E ali uma largada por dentro ajudava bastante Então acho que ele fez uma corrida de cabeça Atacou no começo, infelizmente cometeu o erro e administrou A velocidade estava ali, né? Estava super bem Estava bem concentrado Estava fazendo o salto certinho A pista estava muito mole, ela ia mudando constantemente Tinha água ainda na hora da classificatória Quando tem água a lama não gruda tanto Mas na hora da final começou a secar Aí o bicho pega Era melhor ele ter continuado chovendo Do que secado quando secou E ele na verdade não estava deitando a moto nas curvas Então pode ver que ele corria bem Sem pôr os pés no chão O que demonstra que ele estava bem equilibrado E na hora que ele tinha que deitar para mergulhar na parede Eu acompanhei um pouquinho na volta dele Eu estava prestando atenção antes aqui do review Da gente começar a gravar Ele estava andando bem equilibrado Mas infelizmente não deitou na hora certa Perdeu um pouquinho do equilíbrio e passou reto Mas está de parabéns no Enzo Mostrou aí um pouco do potencial dele aí para o pessoal Principalmente na lama E falando da prova dele Ele vinha no melhor, né? Em segundo lugar Passou o pessoal ali numa reta Que eles deram embaranada Passou 3, 4 pilotos ali rapidinho E na hora que ele foi para a segunda passando o Nichols A moto deixou ele na mão Mais uma vez Nota zero aí para o pessoal da Suzuki Que nunca vi tanta moto dar tanto problema É, a gente faz até piadas internas aqui no Brasil No grupo Que uma equipe oficial cometer tantos erros Mas acontece É, infelizmente acontece A gente brinca porque brasileiro é zoeiro, né? É, o carro é o mesmo baixo Aconteceu o mesmo problema aqui Aquele tipo é embreagem Então... O problema do baixo é o dedo aqui, ó Então, são coisas que a lama aí Você tem também... A principal parte, às vezes, é poupar a moto Do que poupar outra coisa É, até o Carmar comentou aí na transmissão No final da prova Que o pessoal tem que pensar em poupar o motor Não girar tanto, não aquecer, não usar tanta embreagem Para não ficar na mão Como vários pilotos ficaram Então, infelizmente A participação do nosso brasileiro em Enzo Lopes Ficou um pouquinho mais curta Mas, de qualquer forma, está de parabéns Mais uma vez Não foi ele que cometeu um erro Ou um acidente Infelizmente foi um detalhe na moto E com certeza vai voltar na próxima etapa Mais confiante aí E forte para ter um bom resultado para a gente Falando um pouquinho então No terceiro do campeonato O Colt Nichols Ele fez uma prova bem apática Não foi aquele piloto Aliás, não vencendo Aquele piloto do começo Que andou muito rápido Super confiante Ele largou no meio do pelotão Acabou cometendo erros E não conseguiu progredir muito Infelizmente Ele não se deu tão bem com a lama E terminou um pouco mais para trás Na nona colocação O que você achou dele andando aí? Ah, eu achei que Foi uma prova meio apagada Mas é complicado Às vezes é um piloto Que não é acostumado Treinado na lama Ou não gosta muito da lama Mas ao mesmo tempo Foi um piloto Que soube manter a calma Na lama É essencial Um dos maiores erros De qualquer piloto É não manter a calma Ele manteve a calma Caiu Foi para trás do pelotão Respirou Conseguiu voltar Imprimir o ritmo dele Deu para ver ele Tentando ajeitar o óculos ao máximo Em duas, três curvas ali Ele quase parava a moto Para tentar acertar a visão dele Então isso é essencial Pilotou com um Vamos dizer assim Maturidade Com maturidade Com maturidade Não como campeão Mas uma maturidade Considera salvou belos pontos ali E agora vai correr atrás de prejuízo Lembrando que ele está fazendo trabalho Com um psicólogo É uma moça que ele já comentou Em outras etapas Que vem ajudando bastante ele E isso sem dúvida Nesses momentos faz diferença Eu já fiz trabalho Com psicólogo esportivo O Gio acredito que está fazendo também Então sempre pensei Ah, tive um tombo sério Alguma coisa Me deixou com medo Aí sim vou procurar o psicólogo Mas na verdade não É muito mais você saber lidar com a pressão Aprender a lidar com o ritmo de treino Enfim Ajuda a deixar as coisas mais fáceis Sim, às vezes a gente Eu principalmente guardava muito as coisas para mim E quando você começa a colocar para fora Falar Então você começa a se livrar desses maus hábitos Livrar desses problemas E você vê algumas coisas pela visão de outras pessoas Para o outro caminho Então é com certeza essencial E com certeza ajuda bastante Um abraço então para o Fabiano Que é o nosso psicólogo lá no CT Do Gio agora também E além de tudo conhece o esporte Ele trabalhou com o Rodrigo Selhorce Com nós no CT Comigo Com o Gio então É do meio esportivo e conhece o motocross Falando agora do segundo colocado no campeonato O Shane McRaeff Ele teve uma etapa difícil Acabou pulando mal do Gate Aí na Hit Levou spray de lama na cara Infelizmente caiu Não conseguiu classificar Foi para a ESSQ Acabou em segundo lugar Perdeu para o O Matt Banks Um menino novo aí Que está no primeiro ano Mas enfim Na prova ele também largou mal Não se sentiu tão bem Aparentemente pelo resultado Mas veio em segundo colocado no campeonato Com certeza vai dar trabalho aí para o pessoal Porque é um piloto que anda muito bem Anda muito técnico Como eu já disse em outras transmissões E é um dos favoritos aí para o campeonato Falando agora do rookie O Marshall Banks Piloto da Pro Circuit Kawasaki Ele veio muito bem nessa etapa Na classificatória Ele não conseguiu ir tão bem Foi para a ESSQ E ali disputou com o Shane McRaeff Querendo andar o segundo lugar no campeonato Mais experiente do que ele E ele já conseguiu mostrar seu potencial Vencendo a ESSQ E na final Ele acabou vindo do meio do pelotão Passou o Dylan Fernandes Que é um piloto experiente na lama Um francês E acabou a prova no seu primeiro pódio Em segundo lugar Uma bela surpresa né, Jean? Com certeza Ele foi um piloto que foi agressivo A prova inteira A gente viu atrás do Fernandes Ele já estava sem óculos Então ele foi um verdadeiro guerreiro Era lama, spray de água na cara E ele conseguiu já fazer a ultrapassagem No meio da bateria E não que foi para cima do Ciançarulo Chegou a abaixar um pouco a diferença Ali de 12 Chegou a cair para 8 segundos Mas no final Acho que ele pensou Ah, vou salvar um segundo lugar aqui Que vai ser bom para a equipe Vai ser bom para mim Meu primeiro pódio E bônus também Com certeza Com certeza E com certeza Fez um bom resultado Acho que tirou aquela pressão Ah, tudo subiu no pódio Fazer um bom resultado E aos poucos Ele vai com certeza Agora depois do break Ele vai vir com força total Nessas horas Sempre rola aquela dúvida né Ataco e tento vencer Ou me contento em segundo né Então Ele preferiu se contentar em segundo Que foi bem esperto Da parte dele na minha opinião E o grande vencedor dessa etapa Foi o Adam Ciançarulo Ele andou muito bem Largou na ponta E basicamente Controlou Sumiu na frente né Controlou Na lama É essencial uma boa largada Ele Largou muito bem Já conseguiu encaixar as linhas corretas E andou calmo Pilotou Que é o que a gente fala Manter a calma na lama Se cometer algum erro Para a moto A linha E segue Ah eu cometi um erro Vou atacar de qualquer jeito Se pega um Fê Não pega uma linha errada Acaba caindo E ele realmente pilotou Não cometeu nenhum erro grande A gente viu o Fernandes tentando saltar mesmo A chegada Deu uma bela encavalada Quase se Poderia ter se machucado Condenado seu campeonato Então a gente viu o Ciançarulo pilotar Aos poucos ele Foi abrindo vantagem Foi pilotando E tirou de letra essa daí Com certeza a largada ajudou muito Mas ele pilotou E mostrou Que também é É bom na lama Ele me Pareceu ter passado Um pouco aquela euforia Da etapa anterior Que saiu quase virando de costas Errando Nessa deu para ver Que ele falou Não esse é o lugar que eu pertenço Eu vim aqui para vencer E andou com calma Dominou realmente A etapa Nessa etapa O terceiro colocado Foi o Ken Roxen Ele vem batendo na trave De uma vitória E não foi dessa vez Que ele conseguiu também vencer Largou muito bem Melhorou as largadas Ele comentou nas entrevistas Que vem treinando Percebeu aí Que era uma parte falha Na prova dele Conseguiu o Holy Short Infelizmente um pouquinho Antes da segunda curva Ele acabou errando Caiu E na lama Quando a gente cai no início assim Surge as manoplas É bem complicado Ele veio de trás Após esse tomo E conseguiu se recuperar Até a segunda posição Vinha teoricamente dominado né Já estava tranquilo ali Ele começou a administrar O tomo que andou muito bem E ele teve esse imprevisto aí Do tomo logo depois da largada Mas ele até me surpreendeu Levantou rápido a moto Conseguiu já voltar no meio do pelotão É... Aos poucos ele foi evoluindo Acho que mantendo a calma Saber que tinha um tempo Mas no finalzinho Acabou se desconcentrando O Musking encostou Passou E perdeu o segundo lugar Faltando menos de 50 metros Foi realmente Cortar o coração Perder assim na última curva É uma sensação Que não deve ser muito boa Ele vem a cada etapa Mostrando melhoras Seja na largada Ou na sua pilotagem Eu torço muito Ainda mais pelo histórico De lesões dele Para que ele Consiga retomar aí O caminho da vitória Não foi dessa vez E o segundo lugar Dessa etapa Foi o Marvin Musking Um piloto super técnico Que teve uma pré-temporada difícil Ele acabou fazendo Uma cirurgia no joelho Não conseguiu se preparar Como gostaria Mas vem crescendo Nas etapas aí Conforme o campeonato Vai andando E nessa etapa Ele não largou tão bem Mas nessa ele Veio de décimo lugar Veio buscando o pessoal E na última volta Na última curva Ele veio com sede de vitória Não era pro primeiro lugar Mas acabou passando O Ken Robson Na última curva Como é que você acha Que é a sensação Do Ken Robson Que vinha defendendo E o Marvin Musking Que vinha atacando Ah Com certeza A sensação do Musking Foi demais Ainda mais que ele Já tem uma rixa aí Desde o mundial E o Musking pilotou muito Ele é um piloto Que sempre andou bem na lama Bem técnico Ele e o Cooper Webb Vieram num ritmo forte E acharam linhas Mais práticas Mais fáceis Os dois treinam qual Aldo Baker Os dois treinam Com Aldo Baker O Musking acabou Contratando o David Vulliman Pra treinar ele Verdade Mas eu não sei realmente Se na Acho que na pista Eles não devem estar Treinando muito juntos Mas a parte física Deve ser praticamente igual E agora acho que Vai pra outra costa Eles vão pra East Coast E vão ser obrigados A treinar juntos Na verdade A sensação De quem vem atrás É eu vou passar Então você perde Aquele medo de cair Ainda mais tratando Final de prova E na situação do Ken Rocks Ele fica com aquele pensamento Pô não posso errar Porque o Musking Tá chegando E acaba perdendo tempo Sendo mais conservador Então quem vem de trás Tem a cabeça Menos preocupada Com o campeonato Mais preocupado com a Pro E quem tá na frente É mais com o campeonato Então felizmente Então felizmente pro Musking Uma belíssima última curva Foi pra segundo lugar E salvou alguns pontos Bem importantes pro campeonato Sim ele conseguiu até Assumir a segunda posição No campeonato É... Não tem nada certo aí E em breve Conseguiu ser um dos Vencedores aí Desse ano É... Na verdade os favoritos Finalmente se mostraram Nessa etapa né Então... É... Foi o Rockson em terceiro O Musking em segundo E o grande vencedor Tomac O Eli Tomac Que realmente Deu um show de pilotagem Ele nessa etapa Finalmente Confirmou Que ele teve uma lesão Na pré-temporada Nas costas E talvez por isso Nas primeiras etapas Não tava Num ritmo tão forte É... Vendo os últimos anos Como ele começou Sem dúvida Foi o melhor Porque ele começou Zerando na pontuação E indo muito mal Então ele Assumiu a liderança Deu até uma abrida Aí na pontuação Fez uma prova Impecável né Já andando de pé Foi igual Como a gente falou Ele manteve a calma Pilotou muito Ele até teve um problema Com o Tough Block Que engatou Acho que na pedaleira Teve calma né Teve calma Ele tirou Limpou o óculos Pegou a embreagem Desengatou Então por isso a gente fala Às vezes o cara Ah... Se apavora Sai salendo cai Já suja a luva O pelotão encosta O cara fica nervoso E vira uma... Uma completa bagunça Então é... Na lama é isso aí Você tem que aprender a pilotar Manter a calma É essencial E ele mostrou... Claro a largada Ajudou muito ele Mas mostrou que... Que... Tava... Tava dominando... O... Incendiado A diferença dele Era tão grande Na prova Ele chegou a abrir tanto Que mesmo ele enroscando O Tough Block O outro piloto O Alex Ray Caiu na frente dele Ele teve calma No Tough Block Desengatou Como já falou Regulou... Regulou a embreagem Depois o piloto caiu na frente dele Se ele... Se fosse uma situação de tensão Acho que ele teria passado por cima Enfim... Saiu do lado Tranquilo e mesmo assim Ele chegou ainda Com uma certa vantagem Sobre o Musk Então... Parabéns O Alex Ray Tomac Entrou no caminho E sem dúvida É mais favorito Do que nunca Com certeza Agora que vai pra East Coast Onde ele sempre Se revelou melhor Obteve melhores resultados É... Vai ser... Meio difícil bater ele aí E... Grandes chances dele Voltar a vencer mais E... Tirar esse macaco das costas Que eles falam E ser campeão Do Supercross Na 450 Tá faltando você né 450 lá já É... Gostar com esses caras aí Como é... Tem muita farinha lá que tem Já foi essa época né E uma grata surpresa Nessa etapa Surpresa não Porque na etapa anterior Também andou bem Foi o Justin Buggle Que largou em segundo ali Veio junto com o Tomac Bem por dentro Ali o Jean reparou Que tanto ele Quanto o Tomac Não estavam bem na reta Mas ficaram bem por dentro Na curva E acabaram saindo ali Entre os primeiros O Buggle Vinha um bom tempo Em terceiro Quando infelizmente Deixou a moto apagar Na mesma curva Que o Tomac enroscou No Tough Block E perdeu bastante tempo Então foi Uma pena aí Poderia ter tido Mais um resultado expressivo Pra... Pra equipe dele Que é a mesma do Baggett Que vem mostrando aí Uma grande performance No campeonato E ele acabou em quarto lugar Então beliscou o pódio Ganhou a confiança Sem dúvida aí Vai mostrar mais Nas mesmas etapas Que pode andar bem Ele é um piloto Muito técnico Já foi campeão Na categoria 250 Honda né Pela Honda Pela Honda E... Conseguiu o contrato De última hora É... O Ben Bloss Acabou se machucando E ele assumiu Vai fazer o campeonato inteiro Pela KTM Rock Mountain É... A TV Rock Mountain ATV Em MC É isso aí E... Acho que vai ser um cara Que vai incomodar Ele tem acertado as vargadas E... Acho que Não seria uma surpresa Ele não pode Até o final do ano É... Passou perto nessa Lembrando que a Rock Mountain É uma loja Na verdade É uma loja enorme Até fizeram especial Na transmissão Impressionante O tamanho Aparentemente De uma Chaparral Que é a maior loja Do mundo O quinto lugar Foi o Chad Reed Usou toda a sua experiência Para dominar a piazada O Savate E o Plessinger Ficaram empurrando ali Boa parte da bateria Mas ele Com experiência Sobe controlar bem Não arriscou em saltos Fazer o traçado Mais por dentro Garantiu aí Um quinto lugar Que... Sem dúvida Demonstrou toda a experiência Dele aí Na lama Falando um pouquinho aí Do cara Que vinha vencendo E sendo cotado Como um dos grandes candidatos Ao título Cooper Webb Ele acabou Tendo uma prova Um pouco ofuscada Por um tombo Ele vinha empurrando Marvin Musking Estava mais rápido Estava em... Quarto? Quarto Quarto lugar Se não me engano E acabou tendo um tombo Tanto quanto exótico Ele entrou em uma canaleta Descendo de um salto E eu não sei se ele chegou Um pouco rápido demais Na traseira do Musking Estava na mesma canaleta Ele acabou dando um toquinho No freio dianteiro E virou de frente Em um tombo bem diferente Então foi uma pena Ele teria garantido Mais alguns pontos Que sem dúvida Faria diferença No campeonato É... Ele cometeu um erro Já no começo Veio de trás É... Estava recuperando Muito bem É... Ele conseguiu Já pegar as linhas Do Musking E os dois estavam vindo Praticamente juntos Acho que era... Parecia um treino normal Para eles Ele... A gente via que ele mudava Algumas linhas Para não pegar tanto barro Do Musking E acabou cometendo um erro Ele até postou Que não sabe como que ele caiu Mas a gente também Estava em dúvida aqui Acabou vendo... É... Ele caiu... Ele... Realmente acho que ele freou O dianteiro A moto afundou E travou E jogou ele Porque... Na hora de ele levantar a moto O Chad Reed estava passando E freou E a moto teve a mesma ação Só que o Chad Reed Viu que ele estava caído Tinha a bandeira amarela Mais vagar E foi mais cauteloso Então é... São coisas que acontecem Infelizmente Mas não... Não podemos esquecer o nome dele aí Que... Acabou em oitava né já É... Vai vir aí... Com a faca nos dentes Nas próximas etapas E vai querer o Head Plate novamente E o pessoal aí Da mídia especializada Está comparando ele muito com o Carmichael Eram campeões da MX2 Teve dois anos difíceis Quando veio para a MX1 E depois começou a dominar Então eles têm uma estatura próxima Enfim... O pessoal gosta de fazer As comparações nos Estados Unidos E o piloto que venceu em... Anahai? Anahai 1 Anahai 1 Justin Barcher Anda muito bem na lama Mostrou isso vencendo Infelizmente Nessa etapa ele também Vinha bem Estava top 5 Se não me engano Segundo Estava em segundo Já estava em segundo Veio de trás e passando o pessoal Derreteu a embreagem da moto Foi o Justin Barcher Quem conhece ele Sabe o quanto que ele gosta De flutuar a válvula Usar a embreagem O pessoal até Comentei isso no meu review Na primeira etapa O pessoal agora tem um controle de dados Da moto Com os RPM Enfim uma série de informações E o engenheiro ficou muito feliz Que ele não flutuou o válvula Em comparação agora Em Sin Diego Quinta etapa Ele fritou a embreagem da moto Infelizmente não conseguiu terminar Devido a esse problema mecânico Que ele causou Falando um pouquinho aí Das curiosidades dessa etapa O Jean percebeu Que o pessoal não usou O protetor de mão nas motos Uma coisa que a gente sempre gostou de usar O Jean pode explicar um pouquinho melhor E porquê O protetor de mão É uma gente que treina muito em Buritiba Além de proteger do frio Que a gente sofre muito Com o frio Machuca Não machuca os dedos Mas acaba travando os dedos Só um sentimento E faz muita Como a pessoa estava cheia de poça Isso ajuda muito a moto Não Você não está recebendo lama Molhando a sua buva Então achei até Meio É meio estranho A maioria dos pilotos Vamos dizer assim 70% dos pilotos Não estava usando Acredito que o pessoal da KTM estava usando Eu me lembro de ver o Baggett usando Não me lembro o Musking Mas provavelmente deveria estar usando É essencial usar na lama Até quando cai O manete fica na lama Sem protetor Você coloca o dedo por dentro Você não suja tanto Na verdade não faz muito sentido Todo mundo sempre usou Mas nessa etapa eles não usaram Então são uma série De modificações da moto Que são feitas Até mesmo Passar óleo debaixo dos paralamas Cada um usa o recurso que tem Os pilotos Estavam passando uma fita Nos pneus Para pôr Na grade Que agora existe uma Uma grelha Na largada Então eles vão com os pneus Bem limpos Então o pessoal estava botando Essas fitas até Para não sujar Para garantir Ou menos tentar Ter uma Uma largada melhor O que mais? Já vem tuinha de radiador Eu vi o pessoal usando A Yamaha usa Eles usam bastante Para não superaquecer Os motores No Estados Unidos Eles usam um motor muito taxado Então isso é um dos maiores Problemas deles Porque na 250 eles usam Aquecedor de óleo Essas coisas Resfriador não Resfriador não Resfriador de óleo Mais ou menos Mais ou menos E outra coisa Que eu vi o Barça fazendo Mas foi na Hit Ele Ele Mal virou a placa Ele já estava engatado Queimando a embreagem Antes de sair Testando a moto Achei um pouco estranho Porque isso influencia muito Na largada Aquece muito a embreagem Da moto Às vezes a moto Chega até a parte Na embreagem No gate Então achei um pouco estranho Essa técnica dele Desnecessária Desnecessária Eu sempre tento Esperar o máximo Para engatar a marcha Para não aquecer E ter um maior rendimento Da minha moto Então são coisas assim Que às vezes Ele poderia estar Não teve tempo Para aquecer a embreagem Do treino Para a corrida Devia estar gastando Um pouquinho Eu acho que foi Nervosismo E outra curiosidade Que o pessoal faz É colocar espuma Na pala do capacete Que acaba Juntando muito o barco Quando ele começa a grudar E parece algo bobo Mas quando você está Andando e começa a pesar Você baixa a cabeça E o capacete Impor para baixo E isso começa A incomodar Então quando A pista está tão difícil Soca na lenta Qualquer detalhezinho Pode fazer toda a diferença Desde até O tipo de óculos Que você usa Normalmente os Que é aquela lama Que você tira Eles usam mais O roll off Que é um rolinho Que você vai puxando Então te dá um pouquinho Mais de garantia De visão limpa Durante a prova Óleo de baixa Para lamas O máximo que der Então são uma série De preparações Que os pilotos fazem E as motos também São modificadas Para a prova É outro Fator Que eu achei engraçado Tinha pilotos Que estavam Irreconhecíveis Na pista Não Estavam andando mal Mas pela lama Então acho Que os pilotos Que tentaram Que mantiveram a calma Se manteram Na linha principal Por mais que ela estivesse Funda Cheia de canaleta Conseguissem sobressair Sobre os outros Então Não era necessariamente Muito rápido É Às vezes vale a pena Até você até Esperar o piloto levantar E sair do que se sai Da tua linha Acabar cometendo um erro Caindo e sujando as luvas E ficando nervoso Então mais uma vez Repetindo a dica Mantenha a calma Você na lama Você na lama Você pode perder 10 15 segundos muito rápido Mas como você também Pode ganhar 5 6 Recuperar ele Muito fácil novamente Então é Mantenha a calma Olhe pra frente E se mantenha em duas rotas É isso aí rapaziada Esse foi mais um review Da quinta etapa Do lama em San Diego Então deixe seu like Se inscreve no canal E semana que vem tem mais E aí E aí Para começar de frente É P digital